Olá meus leitores lindos, aqui é a Esther e hoje eu vou começar uma série de livros diferentes eu consultei alguns dos leitores, eles acharam legal a ideia e eu espero que vocês também comentem pra mim o que vocês acham a gente vai começar uma série sobre pílulas de livros como ultimamente tem sido muito difícil pra mim ler a quantidade de livros que eu tenho comprado mas eu quero dividir com vocês, comprado, recebido mas eu quero dividir esses livros com vocês então eu decidi fazer essas pílulas explicando porque eu comprei o livro sobre o que ele é, onde eu achei, o quanto ele tá, de quem eu ganhei, enfim, esse tipo de coisa e o primeiro livro que a gente vai falar é The Curse of Manifest eu já mostrei ele aqui no canal, só que vocês acreditam que desde que eu mostrei ele aqui eu não consegui ler mas assim, é uma questão porque esse livro também eu comprei por uma questão de colecionar então foi por isso que ele acabou não entrando nas minhas leituras mas eu faço questão de falar dele pra vocês porque ele é um livro bem legal e eu acho que vocês vão curtir saber um pouco mais sobre ele então nesse livro a gente vai ver a história que é apresentada no filme Malévola da Disney é a mesma coisa, só que são com desenhos bem legais como vocês podem ver essa ilustração é do Nicholas Cole e eu comprei principalmente o livro por causa disso ele é em capa dura e é maravilhoso mas a história é a mesma do filme então eu queria ter essa história pra mim também em livro não só no filme porque eu realmente gostei dessa adaptação da Disney mas falando do livro, na época eu comprei ele pela Amazon dos Estados Unidos eu acho que ele saiu por volta de R$50 e eu vi que na Amazon do Brasil ele tá por R$44,70 e você pode encomendar ele então tá escrito assim, aqui o produto sobre encomenda você compra agora e eles encomendam e trazem pra você o produto mas você paga em real então tá no mesmo valor mais ou menos que eu paguei na época a minha principal coisa pra comprar esse livro foi que ele é um livro infanto-juvenil então a linguagem de inglês dele é mais fácil apesar de contos de fadas terem uma linguagem alguns termos em inglês que são próprios dos contos então às vezes você tem que dar uma olhada no dicionário mas eu achei isso legal porque também me dava a chance de conhecer palavras novas mas principalmente com certeza sim o maior atrativo foi a questão de design mesmo ele é encapadura e as ilustrações são maravilhosas de agamação então essa foi a razão maior por eu ter adquirido esse livro então é isso, se você gostou do livro não esquece de deixar o seu joinha e me falar nos comentários o que você acha desse formato de vídeo se funciona pra vocês, se é legal pra eu mostrar uns livros que vocês podem comprar mesmo antes de eu saber se ele é bom ou não mas explicando porque que eu comprei porque se eu comprei ou decidi recebê-lo da editora porque alguma coisa ele teve ali que me chamou a atenção, não é mesmo? e é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo um beijo